A Câmara Municipal vai ser discutido hoje à noite em plenário e uma das pautas é a revogação de uma lei que foi aprovada no ano de 2020 sobre a obrigatoriedade do uso de máscara, isso no ano de 2020, foi aprovada pela bancada dos vereadores do município de Itiquira. O governador Mauro Mendes, ele decretou, está no Diário Oficial do Estado, a desobrigatoriedade do uso de máscara. É claro, compete para cada gestor se vai cumprir ou não vai cumprir. Deixou essa flexibilização. Ao meu lado está um dos vereadores da Câmara Municipal no município de Itiquira e nós vamos conversar com Ademir Padrego para saber, vereador, o que o senhor acha em relação, é importante, é eficaz, o que o senhor acha em relação a isso? Uma vez que ela vai ser discutida hoje à noite, né? É importante esse projeto que veio até nós, está na ordem do dia de hoje, para discutirmos sobre a máscara, o uso ou não da máscara. Você falou muito bem, existe um projeto de lei de 2020, que foi aprovado por esta casa, que foi a obrigação do uso da máscara, a obrigatoriedade do uso da máscara. Porém, agora, depois dessa vacinação toda, a pandemia, o vírus deu uma trégua para a população, visto que a gente tinha aí 400 e poucos casos dias atrás, agora está 40 e poucos, quer dizer, 10% do montante que tinha, e sim casos que não são graves, isso devido à vacinação. A vacinação foi muito interessante, foi perfeita, ainda tem muita gente que não vacinou ainda a segunda dose ou a dose de reforço, e é importante que seja colocado isso, né? Vamos vacinar, as pessoas que não vacinaram ainda, vamos vacinar, é importantíssimo ainda, né? E quanto à máscara, eu acho assim, vamos votar o projeto de lei, vamos tirar a obrigatoriedade, hoje vai ser somente lido o projeto de lei do executivo, vai ser lido, vai ser discutido posteriormente, e a votação na próxima sessão. Uma porque não veio em regime de urgência esse projeto de lei. Está na ordem do dia para fazer a leitura. A discussão vai acontecer durante a semana, antes da outra sessão, e vai ter pareceres, né? O meu parecer, na condição de presidente da Comissão de Justiça e Redação, é favorável à desobrigação da máscara, né? Porém, eu ainda faço um ressalvo, né? Que o prefeito vai ter esse poder, depois, através de decreto, de fazer a obrigação, a obrigatoriedade de máscara em locais públicos. Saúde, pós-saúde, hospitais, PA e nas escolas. Eu acredito que é muito importante ainda, né? Na aglomeração. Agora, no ar livre, assim, nos eventos ao ar livre, eu acho que é desnecessário. O senhor acha que, como o senhor é presidente do povo, o senhor se faz necessário o uso de máscara em ambientes fechados, como hospitais, escolas e repartições públicas? Com certeza, eu ainda acho que é obrigatório, né? Obrigatório nesses locais públicos, né? Escolas, hospitais, postos de saúde, prefeitura municipal, câmara municipal. Eu ainda acho que é obrigação de a gente usar essa máscara para prevenir, porque é um ambiente fechado. Agora, em ambiente aberto, não tem necessidade. Lanchonete, restaurante, já é mais difícil, né? Não tem essa obrigatoriedade, não. Mas em locais públicos, assim, que a gente citou agora, temos essa obrigação. Eu acho que temos que preservar a nossa saúde e a saúde das pessoas que convivem conosco. Verador, já aproveitando e pegando carona, gostaria que o senhor fizesse um convite para mais uma sessão ordinária, sendo realizada hoje no plenário da Câmara, a partir das 19h. Então, nós convidamos a população de Tiquira, né? Toda segunda terça-feira, a primeira terça-feira e a terceira terça-feira do mês, temos a sessão ordinária. E muitas vezes temos a sessão extraordinária. Mas nas sessões ordinárias, tanto nas extraordinárias também, as pessoas são convidadas a participar, né? Então, eu convoco para a população estar presente na sessão de hoje, logo mais às 19h, para participar e estar atento ao que está acontecendo, né? No nosso município também. O que cada vereador que representa você está pensando e está fazendo em prol da nossa cidade, em prol da nossa administração pública do município de Tiquira. Então, venham. A partir das 19h, teremos a nossa sessão ordinária e convidamos a todos que se façam presente. É importante, você vota no vereador e depois acompanhe ele. Vê o que ele está fazendo, né? Vá atrás, veja ele, conversa com ele. Se você tem uma demanda, leva até ele, ele vai levar até o prefeito, com certeza, até a administração pública ou até o secretário, para resolver esses problemas, essas demandas que você tem. Muitas vezes o vereador não está vendo essa demanda, mas você que votou nele ou não votou, não tem problema. Vai atrás do vereador, escolha um deles e vai e conversa com ele. Olha, temos essa demanda aí, eu gostaria que você enxergasse com bons olhos essa demanda. E a gente fará o possível e o impossível para que essas demandas sejam atendidas também. Então, compareça, 19h, sessão ordinária na Câmara Municipal. Com imagens de Jason Parqueira, J. Ribeiro de Itiquira, para o Grupo Mato Grossense de Comunicação.